Quando o teu pai revelou o segredo a Maria E pela força do Espírito concederia A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder Passa sem mim, pobre servo, o que a Deus a provê Hoje imitando a Maria, que é a imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim a Deus Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai, ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Amém Amém